Alanis Santana, explica o que você falou no podcast sobre refeição fracionada para perder o abdômen, por favor. Isso é uma conversa longa, mas é assim. Imagina que a gente tem uma necessidade de caloria para ser entregue por dia. E essa quantidade de caloria precisa ser entregue de uma forma dividida ao longo do dia para que você não crie duas coisas. Primeiro, o momento onde você tem um excesso de consumo calórico e segundo, o momento onde você tem restrição calórica. Claro que você pode fazer isso de uma forma organizada e você está fazendo um método de jejum intermitente. Dá para fazer isso. Agora, a maioria das pessoas faz isso de forma desorganizada. E aí o que você está fazendo, na realidade, é uma carência nutricional intermitente. E aí a coisa fica muito complicada. Só para você entender mais ou menos. O que muda na tua vida? Vamos pegar um exemplo mais simples. Vamos falar de água. Vamos supor que você tome o equivalente a 2 litros de água por dia. E aí você vai fazer o seguinte. Você vai ficar o dia inteiro sem beber água. E quando você chegar em casa, você vai tomar esses 2 litros de uma vez. Tentou imaginar essa situação? Percebe que dificilmente você vai conseguir fazer isso? E dificilmente isso vai fazer com que você se sinta bem? E por quê? Uma razão muito simples. Você vai passar sede o dia inteiro. E à noite você não vai conseguir tomar essa água toda. Você não vai conseguir engolir tudo isso. Então, a mesma coisa funciona com a refeição. Mas com a refeição é mais complicado. Porque o que acontece com a refeição? Que é diferente da água. A água não tem uma densidade calórica. A refeição tem. A água tem um volume. Então, você beber 500 ml de água é igual sempre. Agora, você comer 400 gramas de comida, dependendo do que você está comendo, não, não é igual. E isso daí é a chave de você entender por que a gente precisa fracionar. Mas assim, isso é uma coisa que eu estudei desde 1950. E que se consolidou uma série de trabalhos. Então, você fala assim, ah, mas precisa fracionar a refeição? Não precisa, mas é o melhor jeito. Ah, mas tem outro jeito? Dá pra emagrecer com, sei lá, três refeições por dia? Até dá. Mas, você vai passar mais perrengue. Então, o que eu fico pensando, é um monte de gente querendo reinventar a roda, querendo... E eu não sei por que as pessoas pensam na necessidade de reinventar aquilo que está muito bem consolidado. Uma coisa é você contestar o que são o conhecimento vigente, produzindo conhecimento de uma forma que seja coerente. Então, eu quero falar que, ah, fazer três refeições por dia é melhor do que seis. Então, eu vou fazer um estudo e vou avaliar isso daí. Outra coisa é você sair falando, ah, isso e dá, e não sei o que, né? Cara, tem que entender o seguinte. Tudo dá pra fazer. Dá pra você tomar caju pulando corda? Dá. Dá pra você beber creatina com cerveja? Dá, dá. Agora, a pergunta é, vai funcionar? Você vai se dar bem com isso? Ou você vai fazer uma coisa que você está querendo teimar, que você quer que seja do seu jeito? Aí, vai do quanto você está preocupado em pagar a conta. Porque a conta é tua, cara. A ideia é essa, né? Então, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, a forma que você faz as coisas, vai fazer com que você colha resultados que nem sempre são resultados que você gostaria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.